Olá, tudo bem com você? Não se esquece de se inscrever no canal e clicar no gostei, isso ajuda muito. Vamos ao vídeo de hoje. Gente, a edição de hoje não é nem um pouquinho complicado, tá? É bastante simples mesmo. Nós vamos começar abrindo aqui o aplicativo PixArt. Agora eu vou clicar nesse mais aqui e em todas as fotos eu vou pegar a imagem que a gente vai editar. Aqui, ó, todas as fotos. Vou acessar a minha galeria e já vou pegar a imagem que a gente vai editar. Pessoal, a imagem é essa daqui, ó, com o olho bem vermelho, tá? Peguei a imagem da internet mesmo. Eu vou vir aqui, nessa opção aqui, ó, embelezar, tá? A gente vai clicar nela e aparece muitas opções, tá vendo? Viu? A última opção aqui é o olho vermelho. A gente vai clicar nela e aparecem essas duas bolinhas aqui na tela, tá vendo? A gente vai clicar em uma delas e arrastar até um olho, clicar na outra e arrastar até o outro olho, tá ok? Vamos lá, então. Pra diminuir ela, gente, a gente tem que fazer movimento de pinça com a mão, tá? Clicando certinho, ficou bem escuro, né? Ó, onde ela acertou, ficou bem escuro. Certo. Próximo olho. Ui, saiu por quê? Pronto. O próximo olho é esse daqui, pra fazer o movimento de pinça, só, ó, aumentar e diminuir. Aqui é ele. E o olho ficou assim, ó. Tá ok? A gente clica no certinho lá em cima. Clica novamente pra poder salvar a alteração que fizemos. E agora, vou salvar aqui a foto. E o olho ficou esquisito, né? Porque a pupila ficou muito grande. Então, a gente vai levar pro aplicativo Remini. E aqui no Remini, gente, eu vou utilizar essa opção aqui, ó, aprimorar. Esse aplicativo é muito bom, muito bom mesmo. Esse aqui é pra quem tem a versão paga, né? Que não é o meu caso. E ele aprimora até vídeo, mas eu acho que ele cobra, tipo, um crédito à parte pra isso, né? Tem esse aqui, ó, que desenha. E aqui tem outras opções. Mas ele, inclusive, deixa a foto branca e preta, colorida. É muito legal, né? Vamos lá, aprimorar. Já peguei a imagem aqui, ó. Vamos dar mais uma atenção aqui. A pupila tá bem dilatada, né? Vou clicar nessa parte vermelhinha aqui, ó. E ela vai fazer tudo sozinha. Vai aparecer um comercial. E eu vou dar um pause no comercial. Quando eu voltar, já vai ter acabado. Gente, tem que assistir o comercial, porque só assim eles liberam pra gente. No caso da versão gratuita, né? Só assim eles liberam a edição pra gente, tá? Prontinho, acabou o comercial. Vou clicar aqui em cima no X. E olha isso, gente. Olha esse antes e depois aqui, ó. A pupila continua dilatada, mas ela já tá mais mesclada com a parte do olho. Ficou muito legal, né? Vamos ver o antes e depois? Olha esse antes, como era, né? O olho bem vermelho, bem, ó. O flash. Olha os cílios também, a sobrancelha. Olha só o que que o Remini faz. Galera, e olha esse depois. Ó, os cílios bem mais marcados. A sobrancelinha também. Com mais qualidade. Tem até poros, ó. Muito bom, né? Gostaram do antes e depois? Gostaram da edição? Se tá vendo o vídeo até aqui e não clicou no gostei, você tá perdendo tempo, hein? Clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha muito esse vídeo nas suas redes sociais, que isso vai ajudar muito. E se você tem alguma dica de edição, pode deixar aí nos comentários, tá? Esse aqui já é uma dica, alguém já me pediu. Muita gente pedia, na verdade, era pra eu ter trago no canal há algum tempo. Mas entre uma coisinha e outra, eu ia acabando esquecendo, né? Mas tá aí o tutorial, gente. Lembrando que, às vezes, se o flash faz um reflexo diferente no olho, é um caso de levar no médico. Quer ver? Vou pesquisar aqui no Google pra vocês verem. Olha que horror, ó. Foto com flash pode detectar tumor ocular comum na infância. Então, se apareceu alguma coisinha tipo assim, tem que ficar de olho e correr pro médico, tá, gente? Não é brincadeira, não. É coisa super séria, tá ok? Muito obrigada por ver o vídeo até aqui, até o próximo tutorial. Um beijo e tchau!